E aí E aí E aí Mas eu também Não tenho um jogador de base Não tem isso em novembro Não tem isso em novembro Não tem isso E aí Não tem bios E aí E aí O que não tem um rullo de base de um rullo? É só que o rullo de um rullo. Amém.